O plenário da Câmara Municipal de Terezina estava lotado de populares, amigos, familiares e colegas de profissão do jornalista Erlan Martins dos Santos. O apresentador Erlan Bastos, da Rede Meio Norte, foi agraciado com o título de cidadão honorário terezinense. A proposição foi do vereador Antônio José Lira, do Republicanos. Primeiro, sou um fã, admirador e a história do jornalista Erlan é um exemplo de determinação, de superação, de gratidão. E o mais importante, uma pessoa que veio do povo, um catador de latas, filho de um cidadão simples, filho de um ababá, com dificuldades que teve pela vida, não levou aquilo como ranço. Levou sim como se o passado e a dificuldade passassem a ser seus professores na vida. Para qualquer mãe, feliz, né? Por esse título que ele está recebendo aqui em Terezina. É isso, muito feliz. De muita alegria. Sim, para toda a família. O Erlan é um expoente da comunicação, um jovem, né? E que lembra muito o Donizete, pelo seu estilo, pela sua veemência. Então, ele está de parabéns. Ele já recebeu o título de cidadão piauiense e agora está recebendo o título de cidadão terezinense. Merece. Tem uma trajetória de vida espetacular. Erlan Bastos nasceu em Manaus e iniciou sua carreira na comunicação em 2015. Com passagens por São Paulo, Ceará, o comunicador chegou no Piauí em 2018. E desde então, é um dos grandes profissionais do Grupo Meio Norte de Comunicação. O Erlan é sem dúvida hoje uma figura nacional, uma figura de repercussão, que rende os conteúdos nacionais, que tem uma visibilidade nacional. Não à toa, a vinda dele para a Rede Meio Norte faz parte dessa estratégia de nacionalização da marca Meio Norte. Mas é fato também que o Erlan desenvolveu nos últimos anos uma afinidade muito grande com Teresina, com o Piauí. Então, essa honraria é mais do que merecida. E a gente está aqui para prestigiar esse quadro importante do nosso elenco, que é o Erlan Bastos, desejando para eles cada vez mais sucesso nos conteúdos que ele produz e nessa afinidade que ele criou com a nossa cidade, com o nosso estado. Quem também esteve presente na solenidade foi o apresentador Dudu Camargo. O comunicador enalteceu o sucesso do homenageado. Erlan, povão que ajuda as pessoas, independente de título, o Erlan já ajudava, já fazia o bem e continua fazendo através da Meio Norte, ajudando as pessoas. Isso é muito gratificante. Parabéns, Erlan, pelo título e parabéns a você que acompanha e que dá a oportunidade dele cada dia entrar na sua casa e fazer e continuar fazendo esse trabalho tão bem feito na comunicação para o povo. Erlan, agora cidadão terezinense, agradeceu a iniciativa da casa e de todo o carinho que vem recebendo do povo do Piauí. Olha, isso não tem preço, assim, de verdade. Não deixa de ser um reconhecimento do próprio público terezinense pelo trabalho que a gente faz na televisão. Agora, Erlan cidadão terezinense. Já era piauiense, agora só faltou o terezinense e pronto, já estou 100% convertido agora.